Eu estou, nesses últimos dias, nessa última semana, e nos próximos 30 dias, focado num assunto que não é claramente entendido pela grande maioria dos profissionais e das pessoas em geral. Eu falo do envelhecimento. Há um temor muito grande do envelhecimento. Quando eu digo que eu vou viver 118 anos, as pessoas se assustam absurdamente, porque logo vem na cabeça delas o velho caindo aos pedaços. O envelhecimento é doença. Partindo do pressuposto que um indivíduo 100% saudável não fica doente e não envelhece, toda perda de saúde provoca aumento nos sinais e sintomas das doenças. E, paralelamente, aumento nos sinais sem sintomas do envelhecimento. Sinais, sim, claramente verificados em exames, em indicadores, mas não têm sintomas e, por não terem sintomas, as pessoas envelhecem sem se dar conta. Idoso é um indivíduo que tem alta idade cronológica. Eu tenho 68 anos, eu sou um idoso, mas eu não sou velho. Eu tenho poucos sinais clínicos de envelhecimento. Eu não tenho sinal de doença. Então, vamos partir por aí. Se eu não tenho sinal de doença, eu não tenho sinais clínicos de envelhecimento. Desses sinais de doença, tem alguns que são clássicos e que as pessoas não aceitam que isso é sinal de perda de saúde. Qualquer tipo de cansaço, dorzinhas eventuais, lesões de pele, pequenos distúrbios de sono, mal-estar, desconforto. Eu quero ser um longevo saudável. Longevidade saudável é chegar aos 118 anos sem ficar doente, com energia, com força muscular, com disposição para o trabalho. É possível? Sim. Não é impossível. Se não é impossível, é possível. Mas é improvável. Existem teorias. Não existem provas. Existem teorias que, a partir dos 85 anos, há uma queda acentuada no nível de saúde, mesmo fazendo tudo certo. Eu quero provar isso. Então, vamos definir bem assim. Idoso é idade avançada. Para ficar doente, tem que perder saúde. Ao perder saúde, apresenta sinais e sintomas de perda de saúde. Ao perder saúde, também envelhece. Por isso que nós encontramos idosos com poucos sinais de doença e de envelhecimento. E encontramos jovens velhos. Sim, existem crianças, adolescentes, adultos, jovens, apresentando sinais de degeneração do corpo. Obesidade, diabetes, pressão alta, colesterol elevado, essas doenças degenerativas. Até os 30 anos de idade, há uma proteção biológica contra o envelhecimento. Só que está caindo por terra essa proteção, porque as crianças estão apresentando sinais de envelhecimento. Adolescente, adultos, jovens, esses estão envelhecendo. E tem várias pessoas, como eu, que não apresentam sinais e sintomas de perda de saúde. Quais são esses sinais e sintomas do envelhecimento? É perda de energia, é perda da força muscular, é perda da capacidade cardiovascular, é diminuição do nível de hormônios, testosterona nos homens, é muito claro, começa a cair aos 30 anos, é perda da função de todos os órgãos. A mais dramática é a perda da função cerebral. Quando o indivíduo começa a apresentar perda da função cerebral, esquecimento, lapsos de memória, névoas mentais, é sinal degenerativos. Ah, mas o médico diz que não. O médico está errado. Se você tem isso, daqui a 30 anos você pode ter Alzheimer, pode ter Parkinson daqui a 20, 25 anos, pode ter degeneração severa. Não vai atrás do médico que diz que é normal. Ele não sabe. Ele não estuda. Ele só sabe diagnosticar a doença. Você não pode ter lapso de memória. Não pode ter névoas mentais. Não pode ter cansaço mental. Não pode. Se tiver, pode ser por causa de estresse. Então, se é um dia você está aqui, como é mesmo aquele nome, se eu disser isso, você vai dizer assim, o urinal está estressado. Porque não é padrão. Isso aconteceu. Eu me dou conta disso. Vou lá, faço meditação. Vou dormir mais cedo. Faço relaxamento. É possível sim isso. Mas não é normal. É doença. Doença causada por estresse, nesse caso. E se aparecer todos os dias, continuam. Então, como ser idoso sem ficar velho? Primeira coisa que você tem que fazer. Diminuir as agressões do corpo. Se você agredir o teu corpo, você vai transformar essas agressões em doenças e envelhecimento. Quatro coisas que agridem o corpo. Alimentos inflamatórios. Que aumentam a produção de insulina. Os carboidratos. As substâncias químicas. As substâncias com agrotóxicos. Os produtos industrializados. Alimentos inflamatórios. Segundo é estresse. Qualquer estresse gera inflamação do corpo e gera agressões ao corpo. Combata o estresse. Meditação. Mente atenta. Respiração completa. Respiração consciente. Falta de repouso. Dormi tarde. Acabou. Acabou. Você fez tudo certo durante o dia. Foi para a academia. Só comeu coisa boa. Foi deitar três da manhã. Matou. Matou tudo o que você fez certo. E excesso de atividades. Fazer mais do que o corpo. Porque cada coisa que você faz, você gera um dano. E esse dano precisa ser reparado durante a noite. Se você faz coisas demais, você não vai conseguir reparar, mesmo que tenha um sono profundo. Então, diminuir as agressões, você vai ter menos perda de saúde, menos doença e menos envelhecimento. Você vai ficar cada vez mais longevo, sem sinais de envelhecimento. Mas tem o outro lado que é muito mais bonito. É muito mais nobre. Aumentar a saúde. Não fique só no passivo. Ah, eu estou protegendo o meu corpo para agredir menos o meu corpo. Vai perder saúde igual, meu querido, minha querida. Não adianta. Você tem que lutar para aumentar a saúde. O que é aumentar a saúde? Se perder músculo é diminuir, aumentar músculo é aumentar a saúde. Se diminuir capacidade do coração é diminuir a saúde, aumentar a capacidade... Olha, é tão simples. Mas as pessoas não se dão conta. Elas querem aumentar a saúde sem aumentar músculo. Não tem como. Querem aumentar a saúde sem aumentar a capacidade do coração. Não tem como. Tem que aumentar o metabolismo do corpo para o corpo funcionar melhor. Como é que se faz isso? Com exercício. Não tem outra maneira. Tem que adotar hábitos promotores de saúde. Tem que meditar. Tem que controlar. Com isso aí, a gente diminui as agressões, mas também melhora os hábitos. Acalma a mente. Tomar sol diariamente. Contato com a natureza. Tem várias coisas. Como é que eu vou saber isso, doutor? Estude! Pesquise! Só eu tenho 500 e tantos vídeos na internet. Doutor Leir Ribeiro deve ter mais de mil. da Ian Saieva, Juliano Pimentel, Baracá, Vitor Sorrentino. Estude! Pesquise! É simples, não é fácil. Então, crie em você aquela noção que você pode, que está nas suas mãos, ficar idoso sem ficar velho. E se você já está velho, mesmo sendo jovem, reverta esse envelhecimento. Recupere a tua saúde perdida. Lute pela tua saúde que você vai sentir-se rejuvenescido. Coloque as suas dúvidas aqui sobre envelhecimento. Envelhecimento pode ser desacelerado para qualquer pessoa. Pode ser bloqueado para muitas pessoas. E pode ser revertido para aqueles que lutarem para conquistarem um nível de saúde maior que aumente telômeros, aumente mitocôndria, melhore o nível de proteína intracelular. Um grande abraço. Uma super saúde. E um processo forte de rejuvenescimento para você. E até a nossa próxima live. Um grande abraço. E um novo processo forte de rejuvenesção. Aumente de rejuvenesção. E um processo forte de rejuvenesção